Vamos aos dados atualizados da Covid-19 de hoje em Santa Catarina. São 28.575 pacientes confirmados com a doença. 1.296 a mais do que ontem. 362 mortes foram registradas desde o início da pandemia aqui no estado. 15 a mais do que ontem. Joinville agora contabiliza 2.000 positivos para coronavírus, mas permanece em segundo lugar no ranking de municípios catarinenses com mais casos confirmados atrás apenas de Chapecó com 2.493 casos. Quanto aos leitos de UTI, 267 pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19 internados no estado, o que reflete em uma taxa de ocupação de 68,1% de leitos.